Um relato do Levante de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial foi traduzido para o português por um professor do Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas da UFPR. Essa é a primeira tradução do livro no Brasil que ficou intitulado Eu Construí a Barricada. A obra original é polonesa de 1974 e todo o relato é feito por meio de 100 poesias. O processo de tradução durou cerca de um ano. O livro traduzido é bilingüe e deve ser lançado até o final deste ano. Essa obra é um livro de literatura de testemunho, de poesia do testemunho. A autora do livro, Anna Svistinska, é uma poeta polonesa do século XX, que já estreou como poeta antes da guerra. E ali ela viveu durante a guerra o Levante de Varsóvia, que é o principal tema do livro. E essa vivência marcou ela tanto. Ela foi uma enfermeira durante o Levante, trabalhou como enfermeira. E essa vivência marcou ela tanto que demorou cerca de 30 anos para verbalizar isso em livro. E ali esse livro é feito das lembranças, das memórias dela, do testemunho dela do Levante de Varsóvia de 1944. Eu costumo trabalhar junto com uma pessoa que corrige, enfim, lê, é a primeira leitora, corrige algumas eventuais falhas de meu português, que é Neida Favre, que é a primeira pessoa que graduou do curso de letras polonês. E aí ela já é tradutora também, traduziu Solares dos Stanislaw Lem. A gente tem uma parceria. Eu que leio e corrijo as coisas que ela traduz, ela faz as correções das minhas traduções de poesia. O professor destaca que a importância da obra se dá principalmente por ser um relato de guerra feito por uma mulher. Para ele, isso acaba mostrando o retrato real dos acontecimentos. E ali também o livro tem uma outra singularidade, porque é a narração das experiências da guerra do ponto de vista de uma mulher, que é muito diferente das narrações que a gente normalmente vê, normalmente costuma ver, enfim, as narrações feitas de maneira patriarcal. O fato do livro ser de poesia dificulta ainda mais o processo de tradução, já que é preciso manter uma certa melodia e ainda nesse caso manter o tom que a escritora deu para cada texto. A poesia é sempre contra a língua, contra aquela língua que nós conhecemos, contra o idioma estabelecido. Então ela é sempre um tipo de renovação do idioma. E ali, seja essa renovação para enriquecer o idioma, seja para torná-lo mais econômico, é sempre um desafio, porque a gente está acostumado a um tipo de padrão de expressão dentro do idioma e a poesia, por natureza, quebra esse padrão. Apoesia 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 Apoesia